Temor-Leste, no Angola, a cara que estabelece cooperação e aceita o turismo no comércio. Há foi um visita ao Estado em Moçambique, Presidente da República, Zé Ramos Horta. Continua a visita ao Estado de Luanda, Angola. O de Assurumado Rony Amolgo, Presidente da República, Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, hoje discute com a barrelação bilateral entre Rerua. E a Assurumato Nécia e Ficha do Timor-Leste, no Angola, plano, ato, estabelece cooperação e a área prioridade será nessa turismo no comércio. A nossa ambição é cooperarmos em outros domínios, no domínio do turismo, no domínio do comércio. O Presidente José Ramos Horta acaba de falar, dizer que no próximo ano, em princípio, o Timor-Leste será admitido como membro do Plano de Direito na ASEAN. E, portanto, não Angola isoladamente, mas talvez os nossos países, PALOP, fazermos um acordo de livre comércio com esta grande organização que abarca países com economias muito fortes daquela parte do continente asiático e, portanto, estabelecermos relações comerciais bastante fortes. Também é Presidente da República, Zé Ramos Horta, e a esperança com a Batimor-Leste sem membro pleno ASEAN, no sem mudar espaço, para a nação membro se aprecer a torral o negócio. Acredito que, com a nossa adesão a ASEAN, é a minha convicção, é que Timor-Leste poderia ser o grande armazém, já não digo, mas é o grande armazém, para produtos de países PALOP ou CPLP, para a sua redistribuição na área. Um exemplo do que é Singapura, Singapura é, além do Financial Center, o grande centro financeiro, é também um dos maiores centros de transshipment do mundo. No NECF, Estado Timor-Leste, no Angola, moça afirma, para futuros de serviço a mútua, que é o setor agricultura, no NBLE garante a segurança alimentar, no moça setor petrolífero. Aderes Jiménez, Jemen.